Salve, salve família, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem aí, tá? Eu tive que editar o vídeo porque ele ficou com alguns erros na edição passada, tá? Eu peço desculpas por isso. Então eu tô repostando o vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Peço desculpas pelo incômodo. Vai chegar a notificação pra vocês de novo pra vocês verem o vídeo. Deve estar chegando agora. Mas assistam que agora ele tá bem corrigido. Ele tá completamente corrigido, perfeito? Peço desculpas pelo transtorno. Tá bom? Beleza? Cara, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do que a gente costuma fazer aqui, beleza? Talvez ele até venha a virar um quadro. E o nome talvez seja Precisamos Falar Sobre. Precisamos falar sobre Paulo Muzi e Renata Carbonari. Sim, precisamos falar sobre esse casal. Por que um casal que é tão bom exemplo, que é tão boa gente, que tem tanta coisa bonita pra contar, quase não se vê na mídia, não se vê na TV, não se vê em programas de TV. Eu acho, se eu não estiver equivocado, o único programa que eu vi o Paulo Muzi participar foi o programa do Danilo Gentili. Tá? Talvez esse seja um dos motivos que eu admiro tanto o Gentili. Mas o vídeo de hoje não é pra falar do Gentili, beleza? Sobre isso, então, dando prosseguimento ao vídeo. Desde já quero agradecer a todo mundo que viu o último vídeo, foi um sucesso, muito obrigado. Se você não viu, corre lá pra ver. Vou deixar ele aqui em cima, aqui no card, tá? No final do vídeo, corre lá pra ver que tá muito, muito legal mesmo. Então, bora pro vídeo. Que mulher, que mulher em sã consciência, uma mulher que faz uma mulher de verdade, tá? Dessa que levantam pra trabalhar, que labutam, que trabalham, e que fazem tudo, que tem a ajuda do companheiro. Tô falando de mulher de verdade. Não gostaria de receber um depoimento como esse aqui. Escuta. Que tipo de mulher não gostaria de ter um marido desse, que cuida das filhas, cuida da família, cuida da casa, ou seja, um companheiro de verdade. Você, mulher que tá vendo esse vídeo, você gostaria de ter um companheiro totalmente idôneo, e que te fosse realmente um companheiro, não tipo um patrão, tipo um manda-chuvas, entendeu? Sobre isso, sobre isso. Mas, eu acho que algumas coisas em público, elas são melhores ditas, e elas são de merecimento. Para que você é uma mãe fabulosa. Sim. Que você é uma esposa maravilhosa. E, eu sei que eu mereço, né? Porque eu fiz alguma coisa muito boa para alguém lá no céu, né? E, isso não é por minhas causas, não. Isso é porque você, assim, você é uma pessoa maravilhosa. E só para te lembrar, né? Que, como eu te falei, da última vez que a gente foi, não pode ir juntos, né? Que, às vezes, eu vejo você falando e eu me perco, porque você é uma pessoa tão maravilhosa, tão maravilhosa, que brilha. E, se eu pudesse, eu gastaria a maior parte da minha vida olhando você brilhar. Até porque, se em algum momento, eu me preocupasse comigo mesmo, era só olhar para um espelho, diante do seu brilho, que eu ia, com certeza, me enxergar como uma pessoa muito melhor do que eu sou. Obrigado por esses 15 anos de casamento, por esses 30 anos que a gente se conhece, e por todo o amor. Cara, é emocionante. Eu, como eu escuto um depoimento, eu fico realmente emocionado. Por quê? Porque eles vivem o que a Bíblia diz, o amor sincero, o nome fingido. Isso eu acho maravilhoso. Eu acho isso realmente maravilhoso. Aí, você fala assim, ah, para ele é fácil, ele é um médico. O cara nem sempre foi médico. E outra coisa que o brasileiro precisa, já deveria ter aprendido, o fato da pessoa ter tido uma condição financeira melhor, não faz dela um mau exemplo. Muito pelo contrário. Sabe? Eu fico, às vezes, sempre pensando, poxa, por que só o pobre tem que ser o bom exemplo? Por que só o pobre, ou o cara que é ver lá debaixo da miséria, que tem que ser o bom exemplo? Isso é para se pensar também. Mas, beleza. Agora, vamos falar para os homens agora. E você, maridão? Você que é homem, você que é casada, que tem uma noiva, que começa a se casar. Deixa eu perguntar para você. O que você acharia, o que você acharia, se você recebesse um áudio desse aqui da sua esposa? Sabia que você ia fazer um podcast e imaginava que você ia falar sobre atividade física, sobre medicina, mas, claro, que você está falando da gente, né? Mas, embora você mesmo tenha falado que eu sou mais reservada nesse critério, eu só passei para dizer que eu sou muito feliz por você sempre ter acreditado em nós dois. E por todas as dificuldades que a gente passou, e por todas as dificuldades que a gente passou, mesmo com todas elas, o nosso amor só ter crescido, se fortalecido, a ponto de você só querer falar dele. Cara, eu não sei vocês, tá? Eu com a mãe, se eu recebo um depoimento desse da minha esposa, rapaz, eu dou o mundo para ela, tudo o que ela quiser eu faço. Cara, isso daí, é o que se chama de parceria na vida, sabe? Companheirismo. Aí você vai dizer, ah, mas eles são riquinhos, para ele é fácil. Não, não é fácil não, cara. O companheirismo é construído a cada dia. O casamento perfeito, ele não é, nossa, não tenho nem autoridade para falar, não tenho nem autoridade para falar sobre casamento, porque eu não sou casado. Mas o casamento, ele é feito de parceria e companheirismo. Entende? É isso. Sobre isso o casamento. Seguindo aqui o assunto do vídeo, é você falar, para eles é fácil, eles têm uma condição financeira mais abastada. Sim, realmente eles têm, tiveram nos três de sempre. Nunca foram multimilionários, hoje eles são, acredito que hoje sejam multimilionários, mas nem sempre foi assim. Eu vou pegar um depoimento do Paulo, do doutor Paulo Muzi, para vocês ouvirem de como foi a vida deles. Então, Muzi, como é que vocês fizeram para chegar até aqui, chegar até onde vocês chegaram, e tendo essa vida exemplar que vocês têm hoje? Conta para nós aí como é que foi. Não foi fácil, cara. De rir. Quem vê, a gente não faz a menor ideia. desde o começo de a gente tentar ficar junto numa época que a gente não tinha condição para isso, depois, numa época que tudo parecia que estava ao contrário, e que foram coisas e situações que a gente se encontrou em situações muito, muito difíceis. A gente tinha conversas duríssimas, Rato, duríssimas. E eu sabia que, independente do que pudesse acontecer, a gente tinha que falar a verdade um para o outro. E a gente tinha que, se quisesse que visse aquilo florescer, a gente tinha que passar junto com o outro. Porque o casamento, ele não é sobre o que a pessoa vai fazer por você. É sobre o quanto você vai ajudar ela a passar pelo que ela tem que passar. E por que eu vi, ou eu assisto ao desmoronamento de determinados casamentos? Porque eu vejo pessoas que não querem construir alguma coisa. Elas querem usufruir de algo que elas nunca construíram. Se você for ver na igreja católica, eu sou católico, na igreja católica o casamento é um sacramento. Você tem duas formas de seguir a palavra de Deus. A primeira, você seguindo o que é a vida eclesiástica. A segunda é você se casando. Então o casamento é sagrado. E, no entanto, eu vejo pessoas que às vezes sentam e desabafam e falam dos seus maridos, das suas esposas. E eu lamento profundamente, porque são pessoas que não entenderam o que é isso. A gente não casa com alguém porque é bonito. A gente não casa com alguém porque é rico. A gente não... Eu nunca fui nada disso. Você vai perguntar pra mim o que você acha de você. Eu sempre fui o patinho feio. Sempre fui o cara duro. Eu sempre fiz conta pra saber quanto eu tinha dinheiro pra comer. Na época do cursinho teve semana de, cara, eu almoçar a bolacha com água. E, no entanto, a gente se encontrou de um jeito que... Eu era um... Eu era o que tinha sobrado numa tempestade de vida. Ela cabia na palma da minha mão. A gente se gostou, se entendeu, a gente... A gente se compreendeu, a gente se aceitou. E a gente teve uma... A gente desenvolveu uma relação que... vai muito além daquilo que é o convencional. E eu entendi. Foi assim que eu entendi o que a minha esposa representa pra mim. E eu tento ensinar minhas filhas isso. Que são... O exemplo daquilo que a gente viveu. Elas são o resultado disso. Porque eu quero que elas tenham a mesma coisa. Eu quero que elas possam sonhar com a mesma coisa. Eu quero que elas tenham paciência pra esperar pela mesma coisa. E eu tenho certeza que... Se acontecesse alguma coisa e que eu e a Roberta a gente se separasse... O meu casamento foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi... Quando você fala sucesso, eu lembro da minha mulher. E hoje... Eu vou ser muito sincero. Eu... Eu penso no tempo que eu tenho com ela porque... A única coisa que eu peço é... Mas que... Em determinado momento da minha vida, eu... Eu percebi que... O dia que eu tiver que ir embora daqui... A única coisa que eu peço é ir antes dela. Porque... Eu não ia conseguir viver esse real do meu lado. Eu... Eu preciso da bênção dela... pra que... Pra que... Na hora que ela fecha meus olhos... Ela fale... Você cumpriu sua missão. Só ela pode avaliar isso, Renato. Mais ninguém. Porque... Ela viveu comigo... Os melhores momentos da minha vida... Os mais difíceis momentos da minha vida... Ela conquistou... Cada pedacinho de conforto que a gente tem hoje. E eu... Eu simplesmente... Eu não reconheço... Viver qualquer outra felicidade que ela não esteja incluída. Muita gente... Olha pra vida... Buscando o porquê. O porquê... Você não busca a frente. Você olha pra trás. Você vê o que você fez. Quem você foi. O que conquistou. Quem você ajudou. Você olha os seus pecados e tenta se redimir. Você olha os seus acertos e tenta multiplicar. Mas o fato... É que a gente olhou a vida... E muita gente é infeliz... Porque tá olhando pro lado errado. Muita gente... Esperando pelo que vai acontecer... Sem construir agora. Todo dia de manhã... Quando eu abro minha live... Quando eu sento na minha bicicleta... Eu falo pras pessoas... Tentando fazê-las perceberem... Que as coisas que elas querem fazer... Têm que ser feitas agora. Não existe futuro e passado. Futuro é ansiedade. O passado é o que você nunca vai voltar. Vai virar depressão. A dádiva é o presente. Dentro de tudo isso que... Que a gente chama de vida... É aquilo que eu desejo pra qualquer um. Por que você faz isso? Porque eu desejo... No fundo do coração... Que cada um de vocês seja feliz. Primeiro porque... Cada um de nós merece. Mas porque a gente é feliz, cara. Só quer o bem dos outros. E não incomoda ninguém. E pelo mundo que a gente vive hoje... Renato... Tá faltando tanta gente feliz, cara. Porque eu não vejo ninguém compartilhar uma coisa boa... Há muito tempo. Então, pessoal... Sobre o que ele disse sobre a construção da família... Não é fácil, cara. Não é fácil. Nunca foi. E nunca será fácil. E a maioria das famílias estão dando erradas... Porque ou o homem ou a mulher... Eles já querem chegar pra usufruir de algo que eles não ajudaram a construir. Cara, muitas vezes... Eu conheço um casal pessoal... Pessoalmente, amigo meu aqui... Eles estão fazendo esse ano... 47 anos de casados. Cara, se você vê ela contando... O tanto que eles sofreram junto... Pra sair lá do sítio do interior de Minas Gerais... Vim pra cá... Só os dois e uma criança... Que na época tinha 3 anos... E labutando... E na luta diária... E sofrimento... Só que ela dizia assim... Eu nunca disse pro meu marido... Por que a gente não tem isso pra comer hoje? Ela dizia... Ela diz isso... Eu nunca disse pro meu marido... Por que eu não posso ter uma roupa assim? Ela dizia... Hoje eu não tenho... Mas eu vou ter... É um casal que hoje tem uma vida... Bem estabilizada... Graçada... E outro casal que pra mim é um exemplo também... Eu tô pegando o Paulo Muzi e a Roberta... Por que eu tô pegando esse casal? Porque é um casal que tipo assim... Tem mais... Um pouco mais de destaque... Deveria ter muito mais... Eu acredito... Tá? E cara... Que mulher não gostaria de ouvir do marido... Isso que ele disse da esposa dele... A melhor coisa na minha vida foi o meu casamento... Cara... Isso é maravilhoso você ouvir um homem dizer isso... Quando a maioria das vezes a gente escuta fazendo... Os homens fazendo piada com o casamento... Ah... Eu sou casado... A vida é uma bosta... E não é... Não é assim cara... A vida de casado é uma benção... É uma dádiva... Desde que você encontre a pessoa certa... E desde que a pessoa certa esteja disposta... A lutar com você... Mas se ela for a pessoa certa... Ela vai estar disposta a lutar e conquistar com você... E crescer junto com você... É... Ele fala também... Sobre as pessoas... É... Esperarem... Cara... Não espera não... Não fica esperando não... O... Mas por que... Por que eu não consigo... Por que... Ele tenta olhar para frente... Não... Olha para trás e vê o que você fez de errado... Faz como ele diz... Olha os teus pecados... Tenta... Corrigir no mal... Na medida do possível... Vê os teus acertos... Tenta multiplicar os teus acertos daqui para frente... Não se busca o porquê no futuro... O porquê... Você se busca... Você busca os seus... Os seus porquês... Olhando para trás... Mirando para trás... Virando para trás... Não importa o que você fez de errado... O que você fez de certo... Você é resultado de todas as tuas experiências... Você é resultado de tudo o que você fez... Você é esse resultado... Então... Olha para trás... E cara... Na medida do possível... Tenta ser feliz, bicho... Tenta encontrar a felicidade nas pequenas coisas... Uma coisa que me deixa imensamente feliz... É quando eu estou com um casal de amigo meu... Que é o Nathan e o Ludmilla... Que são pessoas maravilhosas... Sabe... É um curto espaço de tempo que eu estou com eles por ano... Mas é um tempo de qualidade... Dedique qualidade ao tempo... Com as pessoas que você tem... Dedique qualidade nesse tempo... Se você tem só uma hora por dia... Para falar com o seu filho... Com o seu esposo... Que seja a melhor hora do dia... Que seja a melhor hora do dia... E... É isso... Sabe... A gente precisa de mais bons exemplos... E a gente precisa começar a divulgar esse tipo de conteúdo... Pelo seguinte... Cara... As coisas boas também dão resultado... As coisas boas também têm retorno... Você investir num casamento não é furada... Não é idiotice... Cara... O que ele diz sobre a igreja católica... Nós cristãos também... Os cristãos evangélicos ou protestantes... Se você prefere assim... É... A gente também entende isso... Há duas formas... Duas formas... De seguir a palavra de Deus... Uma delas... Ou a vida eclesiástica... Que é... Missionários... Pastores... Ou pessoas que realmente se dedicam a isso... Eu estou falando das pessoas sérias... Tá... Não estou falando dos vagabundos... Não... Estou falando das pessoas sérias... Que se dedicam a missões... Ao evangelho... Completamente... Essa é uma forma... A outra é o casamento... Casando e tendo filhos... E educando-os na presença do Senhor... Essa é a segunda forma de vida cristã... Que a gente acredita... Tá... Então... Procurem... Se mirar em bons exemplos... Parem de ficar consumindo porcaria... E você... Cara... Que você escolhe a mulher pelo corpo... Então depois você não pode reclamar... Se ela não for a cobrança para você... Cara... Busquem caráter... Claro... Se for uma mulher bonita... Com caráter... Descente de guerreiro... Perfeito... Mas a vida não é assim... A vida não é perfeita... Cara... Beleza... Então que Deus possa te abençoar... Que Deus possa te proteger... Se inscreve aqui no canal... Ajuda a gente pra caramba... Ajuda a divulgar esse conteúdo... Porque ele... Precisa chegar para mais pessoas... E muitas pessoas nem sabem quem é o Paulo Moussa ou a Roberta... Sabe... Assim... E... Esse casal tem uma história de vida tão incrível... Cara... Que merece ser compartilhado... Muita gente vai conhecer... Muita gente vai saber do que eu estou falando... Mas a maioria não sabe... A grande maioria não sabe... Esse casal era para estar na Rede Globo todo dia... Era para estar dando palestra na Rede Globo todo dia... E não está... E não vai... Não está e não vai... Esqueça... Não vai... Mas o bem precisa ser... Ser propagado... Isso é uma coisa boa... A gente está vendo um exemplo de família aqui... Um exemplo de família... E isso é muito... Muito importante... Espero que você tenha ficado até o final do vídeo... Eu sei que ficou longo... Deu quase 20 minutos de vídeo... Talvez até passe um pouquinho... Mas é isso pessoal... Se inscreve no canal... Ajuda a gente... Divulga esse vídeo... Tá... É muito bom... Eu vou deixar aqui embaixo as redes do Paulo Moussa e da Roberta Carbonari... Aí para baixo... Para vocês seguirem... Caso haja interesse... Mas eu acredito que vai haver interesse sim... São pessoas incríveis... São pessoas que realmente merecem ser seguidas... Merecem ter a sua vida espelhada... Tá bom... Que Deus te abençoe... Que você tenha um ótimo dia... Que você tenha um excelente resto de semana... E esse resto de ano aí também... Tá... É... Não sei se eu vou voltar a fazer vídeo ainda esse ano... Mas é... De toda forma... A gente se vê por aqui... Um grande beijo... Tchau... Se inscreve no nosso canal... Beleza...